É neste sábado, dia 7 de março, às 11 horas, no Clube Caxambu em Jundiaí. É rapaziada, dia 7 de março, eu mesmo, MC Davi, vou estar no palco com o 9MX, tá ligado? Lá no Clube Caxambu, junto com a equipe Américo Pai, vai ser mais ou menos assim, ó. Ih, isso aqui só no joelho, olha pra tamar dentro. Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança e tá louca de bala. Vai mamar pra mim, vai, vai mamar pra mim. A gente tem eventos, MC Davi, é nóis.